E aí pessoal, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu sei com um vídeo que não sei mexer nem a canal do YouTube. Não sei como comentar, olha que alguém me falou, mas eu me parece que você desaparece, clica lá. Acho que não sei como eu viro, sim, fica meio em dúvida para o meu vídeo, que eu sou mostrando. Ah, ele me parece que eu comprovo e mostro-me que eu me trouxe mais em você vídeo. Tipo, fica meio assim. A gente ainda me pesquisou no Facebook, para quem goste, eu também tenho um conto no Facebook. O dia que eu me partilho, não sei, quarta-feira ali. Então, se eu me parece que você desaparecer ou não. A gente ainda me manda uma mensagem para um braço que está participando nesse canal, muito. Que aquele braço aparece na imagem no Zoom. Braço é não, eu me parece que você desaparecer ou não. Então, essa é a fake news, olha que eu acredito na essa é a hora. É tudo fake news. Eu sou uma franja do meu fake, aquele vídeo lá. Então, eu se continuo. Quando eu se partire com esse ano, eu espero sempre essa. E essa partida vídeo tem algum motivo. Então, ora que eu resolvo que é o motivo que você possa vir, é a volta da posta. Então, eu se partire com esse ano, olha que eu acho que é mais naquela fake news lá e fui.